Aaaaaahhh Wait. Grame. Podeio. 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 Ainda não. Ah! Ah! Senta aí. Não tem mas há muito tempo. Já. Já é muito mais. Já é muito mais. Já é muito mais. Certo. Lá é muito mais. Já é muito mais. Eu estou lá. Já é muito mais. Sim! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.